Então, eu peguei a minha tira-pate e coloco, ó, direito com direito, tá vendo? Direito com direito, deixo sobrar uma pontinha lá pra cima no decote, e aí eu venho, ó, e passo uma reta, um centímetro de costura, prendendo esse pate. Quando chega aqui no finalzinho, ó, eu vou até um centímetro pra baixo da marcação, onde eu deixei o final do meu pate. Feito isso, eu viro o meu pate agora lá pro lado esquerdo, ó, e agora eu vou jogar um centímetro de costura de dobrinha, tá vendo? E vou virar ele pra cima, desse jeito aí que vocês estão vendo, ó, esticando bem de baixo pra não dar dobrinha, aí eu venho e vou colocando o alfinete. Uma coisa importante é que na hora que você for colocar essa parte em cima da costura, você tem que esconder a costura de baixo, ó, porque na hora que você for pespontar, não cuspir o seu pate. Então, esse é o segredo pro pate não ficar cuspindo, tá? E você vem e faz isso fora a fora no pate, de cima e embaixo, esticando bem a parte de trás, ó, de baixo, pra não ficar dando dobrinha. E você vem e faz isso fora a fora no pate. Todo mundo alfinetado, você vem e costura pro lado direito, ó. Porque como você dobrou cobrindo essa costura, você não corre o risco de você cuspir a costura, né? Aí você vem passando a costura fora a fora até embaixo. Feito isso, você repete a mesma coisa do outro lado, olha. E aí E aí E aí E aí Só que agora na hora de pespontar, olha só, eu pego de baixo para cima, porque fica mais fácil, pelo menos para mim, que sou destra. Feito isso, eu venho, vou passar um pespontinho também na beiradinha do pate, para ficar com aquela cara também bem industrial. Lá embaixo, olha só, na parte de baixo do pate, você tem que dar uns piques para você poder virar e manipular o seu pate, tá? É super simples, só dar um piquezinho lá embaixo na costura, que aí você consegue jogar o pate de baixo, olha só, você coloca ele para dentro e deixa o pate, que no caso é o direito, para cima, a linguinha para cima. Então, uma linguinha fica para baixo, a outra fica para cima. E aí, ele fica assim, ó. Viu? E aqui agora, na hora de fazer o acabamento dessa pontinha, você dobra uma beiradinha, ó, e chapa. Esse meu tá um pouquinho grande, eu vou pegar e vou aparar aqui um pouquinho, para ele não ficar com a linguinha muito grande. Então, eu virei um centímetro, ó, chapei e coloco o alfinete. Eu faço a mesma coisa do lado avesso, ó. Também venho, vou tirar um pedacinho aqui, viro uma pontinha também e alfineto. Coloco um bem certinho sobre o outro, do lado de fora, em cima do lado de dentro. Estou alfinetando, colocando mais um alfinete aqui, para ficar mais fácil para me costurar. E agora, eu venho e vou fazer só o quadradinho de baixo, ó. E agora, eu vou usar um pedacinho de baixo, ó. Olha só, tanto por fora quanto por dentro, ele fica bem bonitinho, tá vendo o acabamento? E por fora também fica um luxo. Olha só o finalzinho do pátio, como ficou bonitinho.